Graças a Deus, uma boa tarde a todos os irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos mais uma vez para mais uma reunião de Santa Ceia. Mais uma vez Ele nos concede a graça de estarmos juntos. A nossa saudação a todos os irmãos que participam conosco através da internet. Nós estamos aqui dentro hoje sem a imagem aqui na tela, mas estamos transmitindo através da internet. Tivemos um pequeno problema ali dentro, mas na internet está transmitindo normalmente. Deus abençoe a todos vocês que participam conosco. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido. Ó Deus, às vezes nos faltam palavras, Senhor, para expressar, ó Deus, a gratidão do nosso coração. Mas neste momento, ó Pai, nós estamos reunidos, ó Deus, para mais uma reunião, ó Pai, de Santa Ceia, ó Deus. O Senhor nos ajudou até aqui, o Senhor nos deu vitória, o Senhor venceu por nós, ó Pai, o inimigo em cada ponto do caminho até aqui. E até aqui nós podemos dizer, é Benézer, ó Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Continue com o Teu povo, continue com cada um de nós, ó Pai. Continue nos guiando, ó Pai, nos guardando, nos mantendo firmes na jornada, ó Deus. E que possamos a cada dia mais buscar, ó Deus, ser melhores. Melhores cristãos, melhores pais, melhores irmãos, melhores amigos. Melhores adoradores, ó Pai, a Ti. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Coloca esse desejo no nosso coração, de Te buscar de uma maneira, ó Pai, diferente. De Te buscar com mais ânimo, com mais vigor. Coloca essa chama no coração de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, Te pedimos por este culto, ó Deus. Por aqueles que estão vindo, ó Pai, para o culto. Guarda, ó Pai, o trajeto de cada um até aqui. Livra dos acidentes, de todos os males, ó Deus. E que cada um possa chegar aqui em segurança, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Rude Cruz se erigiu. Dela o dia fugiu. Como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos todos cantar este dia. O de cruz se erigiu. Ela o dia fugiu. Como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levarei, eu também, minha cruz. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus. Ao calvário humilhante, o Cordeiro de Deus. Essa cruz tem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo, sim, eu amo a mensagem da cruz. Levarei, eu também, minha cruz. É por uma coroa, o Cordeiro de Deus. Nesta cruz faleceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me de um perdão. Eu me aberto na cruz. Eu me aberto na cruz. Ela vem, graça e luz. Glória a minha santificação. Eu me aberto na cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. É coroa, coroa, o Cordeiro de Deus. Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e morrer no ar, uma parte da glória em te ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. É coroa, coroa, o Cordeiro de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. É coroa, coroa, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Rua de Cruz. É, nossa mente tem que estar voltada para o Calvário. O sacrifício que Ele fez por nós. Não foi nenhum homem que morreu por nós. Nenhum pastor. Ninguém, foi Cristo. Tudo que nós temos, nós devemos a Cristo. A mais ninguém. Embora muitos queiram se colocar no lugar de Cristo. Mas, para nós, o único é Cristo. Ele que morreu. Ele que pagou os meus pecados. O preço. Nós vamos cantar. Quero estar ao pé da cruz. Fá maior. Quero estar ao pé da cruz. Que é tão rica a fonte. Que é tão rica a fonte. Corre franca a salutar. do Calvário. O Calvário monte. O Calvário monte. Que o Lambertor tem. Que é tão rica a fonte. A temer ao pé da cruz Graça é pé na chove Matutina a estrela é Ai os céus, Manoel Sim na cruz, sim na cruz Marcos meu morriu A temer ao fim a descansar Salva o bem do rio Sempre a cruz Jesus meu Deus Queridas rei Por salva o bem do rio Sim na cruz 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 Marcos meu morriu A temer ao fim a descansar Salva o bem do rio Aleluia Glorifique a Deus Agradeça o Senhor Hoje é um dia de memória Vamos cantar O hino Há dois mil anos em Jerusalém Creio que é bem conhecido Hoje nós não temos a letra aí Mas vamos cantar mais este hino Sol maior Vamos ver se a gente consegue Sem ensaiar né É fácil Há dois mil anos em Jerusalém Apareceu um pregador Sua imagem Transmitia a luz E o povo chamava Jesus E vamos todos cantar Louva a Deus Louva a Deus criador E agradecer ao meu amor Jesus Por ser nosso salvador Viu as montanhas e cantos Muitos nós vinham nele buscar O perdão e a paz infinita Que o Senhor Que o Pai O marcador O mandou ensinar Que o Pai O mandou ensinar E vamos todos cantar Louva a Deus criador E agradecer, e agradecer ao meu bom Jesus, por ser nosso salvado há dois mil anos. Há dois mil anos em Jerusalém, apareceu um pregador, sua imagem transmitia a luz. E o povo chamava Jesus, e vamos todos cantar. E a honra de Deus, e a honra de Deus, e agradecer ao meu bom Jesus, por ser nosso salvado. Vila, montanhas e campos, muitos de nós vinham dele buscar. E a honra de Deus, e a honra de Deus, e a honra de Deus. E a honra de Deus, e a honra de Deus, e a honra de Deus. E a honra de Deus, e a honra de Deus, e a honra de Deus. Maria José de Fátima, também não vai participar da ceia nesta noite. Irmão Michael Douglas, e família também, justifica a ausência. Irmão Jacques Vaz, e irmã Zumbira, estes irmãos não vão participar da ceia hoje. Está nos visitando nesta noite, irmã Zilda, Zilda Couto, e irmã Régia Maria. Irmã Zilda, prazer vê-la aqui. Fique de pé, pra igreja vir, né, todos verem, irmã Régia também. Irmã Zilda, que é ali de Betim, Minas Gerais, congrega ali com o pastor José Couto. E a irmã Régia também, de Betim? É daqui de Goiânia? Ah, então tá bom. Deus abençoe, e seja bem-vindo no nosso meio. Também, está nos visitando o irmão Weber de Carvalho. Está ali, ele é o esposo da irmã Virgínia, que congrega conosco. E o irmão Weber congrega com o pastor Luiz Mendes. Deus abençoe, ali está a irmã Virgínia. Seja sempre bem-vindo, irmão Weber. Esteja, sinta-se bem aqui no nosso meio. Deus te abençoe. E também vão congregar conosco aqui os irmãos... Cadê? Eu estava vendo aqui. Está aqui. Luiz Humberto Benício de Souza. Está onde o irmão Luiz Humberto? Ah, está aqui. É o sogro do irmão Daniel, é isso? Está... Já estava vindo, participando, mas está apresentando que estará congregando conosco. Vamos dizer a ele, bem-vindo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, irmão Luiz Humberto. Também estará congregando conosco, ali de... Em Umas, né? Esteve ali no culto conosco, o irmão Carlos Miguel, a irmã Silvone Gomes e a irmã Sara Beatriz. Onde vocês estão? Se puder ficar de pé, por favor. Ah, estão ali. Então, está ali o irmão Carlos Miguel, a esposa, né? A irmã Silvone Gomes e a irmã Sara Beatriz. Mais uma jovem aí para participar aí com a mocidade. Toca, canta, né? Vai ser muito bom. Sejam bem-vindos, vamos dizer, bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles estão ali de... Em Umas, Goiás. E nós vamos orar agora pelos pedidos de oração. Vamos orar por Jefferson Martins Júnior e Rosemary Jesus Campos. Chegaram até aqui esses dois nomes. E por todos esses também que não puderam estar aqui e participar da ceia conosco hoje. Irmão Eliezer, boa tarde. A todos. Essa questão da oração pelos pedidos, nós estamos deixando a igreja orar. Vocês não vão acompanhar uma oração. A igreja vai orar. Os nomes são lidos e a igreja tem esta responsabilidade nas mãos, né? Orar. Não só neste período, mas lembrar sempre nas suas orações daqueles que são necessitados, né? Então, às vezes, quem está aqui ministrando, lê os nomes, né? Às vezes tem gente que não sabe. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler os nomes e permite que a igreja ora. Então, você vai orar, você vai citar esses nomes, você vai lembrar daquelas pessoas que não tiveram possibilidade de enviar o nome. E o diácono, que vai orar na sequência, ele já está fazendo esta oração em gratidão pela adoração das ofertas. Ele não vai orar pedindo pelos nomes, porque esse pedido, essa oração pelos pedidos, é a igreja que vai fazer. O diácono, ele faria esta oração após a adoração das ofertas. Então, ele faz ali já agradecendo pela adoração, pelas ofertas que o povo de Deus trouxe à casa do Senhor. Então, é isso. Eles, em vez de fazer a oração lá em segredo ou só entre eles, eles fazem de forma pública aqui. Então, eles não vão orar, pedir pelo irmão, pela irmã. Não é isso, a oração do diácono. A oração do diácono é em gratidão pelo sustento da casa de Deus. Então, só para ficar claro como que isso está acontecendo. A igreja ora pelos pedidos e o diácono vai fazer ali uma oração curta, agradecendo pelo sustento da casa de Deus e pelo sustento da dispensa de cada irmão. Amém? Então, é isso aí. É bom essa explicação ficar mais clara. Então, a igreja agora ora por estes nomes, pedidos diversos. Você tem alguém? Levante a sua mão. Ore, interceda por estes pedidos. A igreja agora por estes pedidos. A igreja agora por estes pedidos. Grande Deus e Pai Santo, neste momento, Senhor Jesus, estamos te agradecendo, ó Pai, com nossos corações alegres e satisfeitos de estar na Tua presença mais uma vez. Senhor, te agradecemos por esta oferta que vamos levantar neste momento, Senhor, com toda a gratidão que podemos dar a Ti, Senhor. Abençoa cada irmã, cada irmão, cada um dos teus filhos que vão cooperar de bom coração, Senhor. Sustente cada um com a Tua mão de poder. Dê cada um aquilo que precisa, Senhor. Mantenha a dispensa, Senhor, suprima de cada irmão. Ó, meu Deus, que não haja nenhum necessitado no nosso meio, mas o Senhor é aquele que cuida de cada um. Toma nas Tuas mãos e abençoa. No nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 A leitura que é usada na ministração da ceia é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, e Evangelho segundo São João, capítulo 13. A gente leu 4, 5, e depois do 12 ao 17, a escritura que é usada para a ministração da Santa Ceia e do Lava Pés. Então vamos agora à ministração da Santa Ceia. Amém. 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 esteve conosco lá e eu envio o meu abraço a ele, a irmã a esposa dele Maria que passou pelo vale da sombra da morte a covid as orações e Deus permitiu ela permanecer em nosso meio ela foi um milagre nós temos milagres aqui também nós temos milagres e tem milagre em todo este Brasil graças a Deus e é isso pastor Couto, saúde Deus te abençoe aí em Betim quem sabe em algum momento a gente não se encontre aí em Betim ou de lá pra cá também de lá pra cá ou daqui pra lá eu sou mais novo eu tenho mais facilidade de ir pastor Couto nós conversamos um pouco lá e o pastor que estava com ele é o pastor Pedro pastor Pedro a gente encontra pessoas que já conhecia e outros que nunca tinha visto pastor Pedro eu já conhecia pastor Couto alguns pastores ali nós não conhecíamos eles tem um trabalho muito bonito pastor Febrônio agora até está tendo uma missão ali no Amazonas com o pastor Edival e o pastor Anildo é o pastor Edival e o pastor Anildo eles estão ali numa rota fluvial a gente aqui dirige pelas rodovias lá eles estão numa rota fluvial pelos rios e o pastor Anildo me mandou algumas fotos batizando pastor Edival conheci o pastor Edival lá em Chapecó também é uma pessoa muito abençoada então eles dependem também das nossas orações esse trabalho é muito bonito mas não é para qualquer um é necessário uma vocação eu disse pastor Anildo pastor Anildo não adianta cobrar isso de ninguém isso é vocação sair ali naqueles ribeirinhos e fazendo culto estabelecendo igrejas é um trabalho muito bonito Deus abençoe a todos e sem dúvida quando se diz que a fé que a fé da igreja não ultrapassa a fé do pastor do homem isso acaba trazendo dois resultados né um é que as pessoas vão ficar assim é minha fé não vai passar disso compreende acomoda né se a fé da igreja não puder ultrapassar a fé do pastor no sentido geral isso acontece porque a igreja deposita toda a confiança no pastor e quando o pastor não retribui essa confiança não transmitindo a igreja aquilo que lhe acrescenta a fé porque o apóstolo Paulo falou assim o que que acrescenta a nossa fé é ouvir a palavra de Deus sem dúvida quando a gente diz assim olha sim você pode almejar a sua fé lá nas alturas não compare a sua fé com a de ninguém nem a do próprio pastor mas somente a Jesus Cristo aí você está dizendo para a igreja olha desafie esta fé que está em você não olhe para o homem apenas mas olhe para o que o homem está transmitindo que é a palavra de Deus não fique preso num teto para a fé não existe teto para Deus não existe limite para Deus não há impossível na verdade Deus ama operar no impossível Deus ama operar no impossível então isso precisa ser muito bem esclarecido se você se acomoda naquilo que o pastor diz dele mesmo e você diz está aí a minha fé não pode ultrapassar a fé do pastor bom não pode ou você se acomodou é por isso que eu volto a dizer aquela mulher com fluxo de sangue ela tinha como seu pastor os sacerdotes que João disse assim aos fariseus aos sacerdotes raça de víboras Jesus disse vós tendes por pai o diabo como que aquela mulher apenas tocou na orla de Jesus e Jesus disse filha eu tenho bom ânimo tua fé te salvou porque ela não se limitou a fé de ninguém ah não será aquele que ela tinha ouvido falar tem um homem aí fazendo isso isso eu creio nele foi o necessário para que ela se aproximasse de Jesus com fé não foi o fato de tocar não foi o fato de tocar mas foi o ato de tocar com fé naquilo que ela estava tocando não é a orla que transmitiu virtude mas Jesus disse assim olha a tua fé te salvou aquela fé que ele disse que era dela era Jesus mesmo que tinha dado para ela então é muito bonita as escrituras e tem certas colocações irmãos que as vezes a gente coloca aquelas colocações em evidência coloca aquelas colocações contra o espelho da palavra porque as vezes aquelas colocações estão segurando o povo de fé numa rasura e o povo precisa crer que a fé que Jesus deu para o povo ela é ilimitada ela não tem limites não compare não se compare não é assim que funciona a igreja não é assim que funciona o corpo de Cristo não é me comparando com ele ele comigo outro não as vezes a gente pensa assim alguém foi curado deste mal que eu tenho passado então eu creio que eu posso ser também então não é fé é uma esperança naquilo que eu já vi acontecer então fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem então se você só vai crer na sua cura depois que ver uma notícia ou na igreja ou no jornal ou na internet de alguém que já foi curado daquele mesmo mal seu já não é fé mais porque você tem que crer é no impossível a fé perfeita é aquela que crê naquele problema que é raríssimo ninguém nunca teve então não sei se tem cura aí você vai diante de Deus e diz Senhor eu creio mas a medicina está dizendo que isso não existe nunca aconteceu isso aí não tem cura eu creio é aí que entra a fé perfeita não é aquela fé que eu vejo meu irmão sendo curado aqui e o outro ali isso aumenta a nossa fé mas nós não podemos depender somente de outras curas para sermos curados isso aí ativa isso aí influencia isso aí compartilha a virtude quando você vê acontecer ali e um irmão sendo atendido por Deus uma dor um problema um problema de coluna uma depressão um pânico e e uma diabetes ou algo assim você vê aquela pessoa e aquilo ali te ajuda mas você não pode ficar só dependendo disso você não tem que se comparar a ninguém você é único você é única nós somos únicos o filho de Deus é único para Deus é um indivíduo que através daquele indivíduo Deus pode fazer proezas porque as pessoas olham para aquela pessoa e dizem assim olha que mulher de fé que homem de fé que mulher de virtude que mulher guerreira que mulher de fíbrica que homem de força de coragem olha ele tem passado eu olho para vocês e fico pensando assim vocês venceram mais um mês vocês venceram mais um mês estão aqui mas ainda estou aqui mas ainda estou aqui aconteceu isso 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 mas ainda estou aqui ainda estou vencendo e tomarei da santa ceia e tomarei até que ele venha e tome conosco novamente então não não permita que o seu nível de fé seja limitado a ninguém nós estamos aí num problema de climatização está tentando estamos tentando não é muito mas ainda estou aqui é assim mesmo vamos tentando até chegar ao ponto de ter que pedir os irmãos para trazer blusa quando chegar esse ponto olha traga blusa e cachecol que coisa difícil está fresquinho não está gostoso estou aqui suando vamos ler 1 Coríntios 11 quem que vai Mão Luiz sim eu vi é o Mão Carlos é ali de emumas né é todas estas quem Mão Carlos e família isso e eu vi ali o irmão esposo da irmã Virgínia como é que é o nome dele mesmo Weber não é irmão Weber ele fica à vontade irmão Weber ele congrega com o pastor Luiz Mendes fica à vontade em cear a ceia do senhor né cear conosco com a esposa né hoje não vai ser familiar né hoje vamos voltar ao que era né as irmãs vai tomar aqui e sair por essa porta lavar os pés ali no corredor e depois os irmãos mas é nossa ceia é rápida não precisa ter pressa não eu sei que tem muita gente que está chateado porque o pastor está pregando muito na escola é a fome né às vezes e tem razão a fome e às vezes tem que cozinhar para a família às vezes a gente faz assim até 11 horas né até 11 horas da manhã ou da noite até 11 horas da manhã está bom não está quem acha que está bom até 11 ou tem que ser mais cedo a igreja é soberana a gente ouve isso a igreja é soberana e quando a igreja quer alguma coisa os pastores falam assim é datã coré abirão mas a igreja é soberana a igreja quer alguma coisa é datã é coré abirão e aí 11 horas da manhã está bom que bom eu vi gente sorrindo então está bom a gente estava brava com fome nervoso 11 horas da manhã então viu aí tem que ter uma campainha lá a gente vai procurar ser zeloso com esse critério 11 e meia acabou hoje 11 e meia 11 horas vamos deixar 11 horas 11 horas às vezes a gente tem matéria mas só que a gente vai cumprir com esse compromisso a gente tem poucos encontros semanais são quatro e às vezes a escola dominical aquele momento de se relacionar com a igreja se relacionar mais com a igreja mas contudo é necessário disciplina 11 horas da manhã vamos lá 1 Coríntios 11 ah sim outra coisa eu preciso lembrar desculpa mas nós temos a reunião o culto em Ribeirão Preto Ribeirão Preto eu estou avisando aí os irmãos já está sendo transmitido aqui a ceia tá o culto em Ribeirão no dia 10 Ribeirão é agora dia 10 sexta-feira tá então estou avisando aí os irmãos do interior de São Paulo e no Gama dia 18 na outra semana no sábado então já fica estabelecido o irmão Michael você coloca aí na página dia 10 em Ribeirão dia 18 no Gama antecipar a escolinha mas aí as crianças tem que acordar muito cedo né antecipar para as 8 as crianças acabam acordando cedo demais e elas podem acordar um pouquinho mais tarde não então mas aí tem que chegar a 7 e meia aí trindade quem sai daqui tem que sair 6 e meia coitado desses meninos o Abner está até aqui não faz isso não mas são ideias são ideias por enquanto vamos assim começando as 8 e meia e terminando as 11 acredito que dá é um bom tempo a gente faz o que for necessário 1 Coríntios 11 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória de mim semelhantemente também depois de cear tomou cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue fazer isto todas as vezes que beber em memória de mim porque todas as vezes que comer deseste pão e beber deseste cálice anunciais a morte do Senhor até que venha portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo aleluia quando somos julgados somos repreendidos julgados pelo Senhor repreendidos pelo Senhor São João capítulo 13 verso 4 levantou-se da ceia tirou as vestes e tomando uma toalha singiu-se depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido depois é o 12 agora depois que eles lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa disse-lhes entendeis o que vos tenho feito vós me chamais mestre senhor e dizeis bem porque eu sou ora se eu senhor e mestre vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns aos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também na verdade na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou se sabeis essas coisas bem-aventurados sois se as fizerdes então hoje com muita reverência você vai lembrar que o sacerdote não observava o adorador isso não tira o seu compromisso em examinar-se a si mesmo é teu compromisso é teu compromisso é meu compromisso examinar-se a si mesmo não é da irmã que está ao teu lado do irmão que está ao teu lado é teu compromisso examinar-se a si mesmo contudo o sacerdote não ficava olhando para o adorador para ver se havia imperfeições é por isso que a doutrina de olhar para o sacerdote ela não tem base bíblica quando se oferecia um cordeiro em sacrifício o adorador colocava a mão ali na cabeça do animal enquanto ele morria balindo naquele gemido terrível não devia ser muito agradável e a gente fica pensando assim um animal que nasceu ali no meio do rebanho sem defeito você sabe que a gente se apega aos animais mas era aquele que Deus queria ele levava aquele animal morria balindo o sacerdote degolava e o sangue escorria ai que crueldade hoje nós temos um que fez uma vez por todas uma vez por todas ele se deu ele se doou derramou o seu sangue para que quando o adorador chegasse ele teria examinado a si mesmo e visto que é humano imperfeito com falhas erros mas que ao confessar e se arrepender aquilo é lançado em um mar de esquecimento em uma situação de esquecimento para Deus Deus é capaz de se esquecer nós somos falíveis quanto a isso mas Deus se esquece dos seus pecados é você que as vezes traz ele à tona Deus não olha para o adorador mas ele está olhando lá para o sacrifício para o cordeiro perfeito sem pecado na sua boca não encontrou engano é este o cordeiro que foi sacrificado por você para que você hoje em memória lembrasse dele levasse os seus pensamentos e o coração ao calvário e colocasse ali a mão sobre o cordeiro em pensamento a angústia a dor o sofrimento foi por amor de mim então eu passo na fila não olhando para o homem o sacerdote o pastor mas eu passo na fila com o meu coração voltado ao calvário Senhor Jesus Deus maravilhoso tenho aqui em minhas mãos o pão feito com farinha integral e água levado ao forno representando o corpo de Cristo levado ao forno da aflição nós o partiremos e repartiremos com os irmãos que comerá com ação de graças em memória do corpo moído maltratado judiado do Senhor Jesus por isso consagramos para este propósito que haja cura Senhor sempre lembrando não crendo na doutrina da transubstanciação que quando o sacerdote consagra aquele pão se torna o corpo não é assim mas é em memória é uma ordenança é algo que fazemos com muita reverência lembrando do Senhor lembrando do sacrifício ó Deus e que possamos fazer até a tua vinda quando se haremos com o Senhor consagra purifica santifica para este propósito ó Pai bem como o vinho ó Deus sabemos que temos feito tudo para entregar para o povo o de melhor Senhor este vinho feito pelos nossos irmãos Senhor Jesus consagra Pai é o fruto da vide que representa o sangue do cordeiro derramado na cruz fazemos fazemos isto em memória que possamos ser abençoados curados através do pão e do vinho pedimos a ti que seja consagrado purificado santificado para este propósito em nome do Senhor Jesus Cristo amém podem se assentar enquanto quebramos o pão esteja em harmonia com o sacrifício quebramos Amém. Hoje, teve uma pessoa que disse, olha pastor, estou retornando, estou retornando, não vejo necessidade de apresentar aqueles que estão retornando a comunhão, mas se alguém deseja se apresentar para a igreja, se colocando de pé e dizendo, olha estou voltando, retornando aos caminhos do Senhor, porque a ceia é do Senhor, se tem alguém que queira fazer isso de forma pública, se não, tem irmã, como é que é o nome da irmã? Angelina, divina, divina, então irmã divina, irmã do pastor Gilberto, não é isso? Estou confundindo, é irmã divina, então está aí, isso é bom, isso causa um, a igreja sente amor, às vezes as pessoas pensam assim, é vergonhoso dizer que eu me afastei, não, é glorioso, Jesus disse assim, que os anjos do céu se regozijam, quando alguém se arrepende, e quando há um arrependimento, há um retorno, há uma reconciliação. Irmã divina, Deus te abençoe, continue, tem mais irmã? Auziza, não é? Dauziza, irmã Dauziza, irmã Dauziza, irmão, é o, o senhor quer ficar de pé? Se quiser pode também, isso, irmão, Neftali, 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 fiquem de pé, por favor, o pai do irmão Halle, irmã Sandra, né, irmã Sandra, Neftali, divina, fica de pé, irmã Sandra, por favor, a igreja, é com amor que a igreja faz isso, levanta as mãos, e diz assim, olha, bem-vindos, vocês são bem-vindos sempre, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados, obrigado, obrigado. Amém. 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 Então pegar o ovinho, os diáconos vão fazer a fila. O irmão Elias vai conduzir a fila. Você levante na hora que ele pedir. Aí, quando terminar as irmãs, a gente procede da maneira como serão os irmãos. A porta de saída é aquela para o lava-pés. E depois volta por ela mesmo. Aqui? Tem que tirar as cadeiras do corredor? É. É a hora que forem passando. Irmãs, não precisa levantar quem está no corredor não. Conforme vai passando, aí os diáconos vão tirando as cadeiras. Tomai e comei. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, todas as vezes. Tomai e bebei. Este é o meu sangue derramado por vós. Observe que ele diz vós. Não pense que você não está envolvido. Você está envolvido nisso. Esta é a obra redentora. Eu vou fazer primeiro e os obreiros também façam. Depois nós vamos lavar os pés junto com os irmãos. Nós vamos lavar os pés junto com os irmãos. Vamos lá. 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 E com Ele no lar uma parte da glória egitei Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma, por outra, eu trocar Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma, por outra, eu trocar Levarei, eu também, minha cruz Levarei, eu também, minha cruz Amém. 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 Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, faço crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. 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 Jesus disse, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida Até aquele dia em que beba, em que obeba de novo Convosco no reino de meu Pai E tendo cantado um hino Saíram para o monte das oliveiras Aleluia, vamos novamente o coro Porque ele... Não precisa de instrumento não Só a igreja, a capela, amém Solte a voz Oh, que maravilha, Senhor Oh, é cura divina, é bênção, é libertação Aleluia Solta a sua voz Glórias a Ti, Senhor Mas eu nem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus Que vivo está Aleluia Graças a Deus Nós agora, oh Pai Sustente a cada irmã No decorrer de mais um mês Oh Pai Sendo o Senhor Sendo a força Sendo a força da vida Abra através do teu sangue Nós te agradecemos Nós te agradecemos Nós rendemos glórias A Ti A Ti A Ti Soe a cada um Em retorno Em retorno dos lares Que o anjo do Senhor Possa proteger Nos automóveis Nos veículos Livrando do acidente Livrando cada um Da morte prematura Das enfermidades Que o Senhor Possa curar a cada um É o que nós te pedimos No nome do Senhor Jesus Cristo Amém, Senhor Amém Até a terça-feira Se o Senhor nos permitir Aqui Em Goiânia E agora você Despeça do seu irmão Aí Desejando a ele Bênçãos dos céus Chuvas de bênçãos Amém 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 Amém